Meu pai tem 52 anos, correu bastante até os 25, Renato. Hoje trabalha bastante em obra. Tomar creatina e beta-alanina seria bom? A mensagem da Onerb. Claro. Creatina aumenta a sua força e resistência, porque ela está ligada ao seu ciclo de ATP, adenosina trifosfato. Esse local onde você armazena energia e faz com que você tenha força e explosão. Beta-alanina está ligado à ativação de uma substância no seu corpo chamada carnosina. Carnosina em alta no seu corpo faz com que você se torne mais resistente e mais forte. Duas vias metabólicas diferentes que ajudam a performance do seu treino. Só que são dois produtos também de uso crônico. Ou seja, você precisa usar todos os dias. Renato, aonde encontrar beta-alanina? A Max tem beta-alanina vendida em separado, mas ela tem o Horus e o Égide. Dois pré-treinos que já tem beta-alanina. E creatina, você já sabe. É muito fácil, muito tranquilo de você encontrar. Cuidado. Procure os produtos da Max Titânio que você tem referência, que é símbolo em nutrição esportiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.